Leitores, colaboradores, anunciantes do blog do Jordan Bezerra, nossas cordiais saudações. Neste 1º de fevereiro, este conceituado veículo de comunicação, o verdadeiro elo entre os fatos checados na fonte e notícia verdadeira e seus leitores estará completando dois anos de existência. Para nós é uma alegria imensa fazer parte desta história. Portanto, nossos votos de parabéns por este sucesso e que esta experiência continue sempre este presente valoroso para patos e região. Um abraço para todos.